E aí galera Belê, então estamos aqui ó, eu e o Rafinha A gente vai pro, ó, pro evento de carros antigos Então bora lá ver tudo, mostro tudo pra vocês Olha que legal, gente, tá chegando mais um carro antigo, ó É de posses, esse Aqui, ó, o evento Olha que legal Aí tem como tirar foto aqui Aqui, ó, como é, esses carros Tem muita coisa, gente Esse daqui, ó, São Paulo Olha, uma fome diferente, com uma caminhonete Olha a roda Sim, olha que diferente a roda, né A roda é muito bonita Outro de São Paulo Gente, eu não sei quais são os carros nossos Uma caminhonete É muita coisa, gente, olha Dos dois lados, ainda tem ele no meio Esse é o Camaro 1970 Olha, tem uma esquina aqui, outro Olha isso daqui Mamãe Tem mais pra cá Oi, você tá gostando? Tá Viu quanto carro? Ó, essa aqui eu tenho É, ó Dali eu tinha a tênis Olha ali, é uma ambulância Uma ambulância É muita coisa Olha Olá, você tá gostando? Uma ambulância Hum E agora tem mais pra cá. Tem aqueles ali, ó, do meio. São vários. Esse é um Fusca também. Bonito, né? Mamãe, olha ali. É. É um biquedo e um carro, de verdade. Um biquedo e um carro, né? Sim. Olha o que tá ali, gente. Olha. Ele é ali também. Olha. Grandal. Minas Gerais Campaste. É a roda. Vou mostrar pra vocês, ó. Viu? Olha o tamanho dele. Grandal. E aí, você achou legal? Pra lá tem mais. É muita coisa. Ali tem mais. Olha. Ficou lotado aqui, gente. Tem mais pra lá que eu tô vendo. Vamos pra esses aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá cheio de carro aqui no meio. Tudo carro antigo, gente. Tá tendo show. Olha. São muitos cafos, gente. Tem aquele ali diferentão. Olha lá. Olha que lindo. Diferente. Nossa, é uma funerária. Olha que lindo, hein? Olha. 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 Música Olha o seuzinho Tem muita coisa, gente Olha que legal Chegaram mais um Tem como se vestir Olha que legal Vamos para o carro, gente Aqui está o show Olha onde a gente está Eu e o Rafa, cheio de carro, gente Muito legal Estão gravando É muito, gente Olha isso A gente está do outro lado Para mostrar para vocês Olha Tem de tudo um pouco aqui Olha, gente Que lindos São bares Olha Olha Aperta a mãozinha Você gostou? Sim Bom, galera Chegamos em casa Você gostou do evento, filho? Muitos carros, né? Muitos carros antigos Muitos turistas, né? Porque as pessoas só vêm aqui Só para ver esse evento, gente Para vocês não saber como esse evento é famoso Né, meu amor? E agora está muito lotado, gente Está tendo show, tendo tudo Então está bem lotado lá Isso Deixei bastante like, né? Se inscreve no canal E aperta o sininho aqui embaixo Mil beijos Até amanhã Tchau, tchau